O Grande Encontro Oferecimento Kildare É duro andar sem ele E Volkswagen Gol O carro mais querido do país 60 mil pessoas lotaram No estádio do Beira Rio em Porto Alegre Para uma viagem pela música Para um grande encontro Um encontro emocionante Entre Luciano Pavarotti Uma das maiores vozes de todos os tempos E Roberto Carlos O nosso rei Um encontro que reuniu pela primeira vez Dois artistas que fazem História dos seus países E nos ajudam a acreditar No mundo melhor Jesus Cristo Eu estou aqui Um encontro emocionante Tchau Um encontro emocionante Tchau